olá pessoal a dica de hoje é como devo diversificar meus investimentos renda fixa x renda variável eu retirei aqui um trecho de uma carta escrita por ben graham o pai do investimento em valor na carta ele descreve a regra básica de diversificação que todo investidor deveria seguir a regra dos 50 50% quer dizer que deveríamos distribuir 50% do patrimônio em ações e 50% do patrimônio em títulos de renda fixa mas dependendo do mercado poderíamos estipular um teto máximo de 75% em ações ou renda fixa e um mínimo de 25% em ações ou renda fixa caso o mercado de ações esteja pessimista e barato compraríamos mais ações ao teto máximo de 75% caso o mercado de ações esteja otimista e caro compraríamos menos ações ao mínimo de 25% na regra ben graham se limita ações e títulos mas que também podem se estender as demais investimentos então diversificamos 50% em renda fixa como cdb poupança títulos públicos títulos privados e 50% em renda variável que além de ações temos imóveis fundos imobiliários ouro dólar entre muitos outros então é isso pessoal espero que tenha gostado dessa super dica a regra de 50 50 de ben graham vou deixar mais informações mais conteúdo no comentário do vídeo espero que tenha gostado um grande abraço e pessoas aqui eu 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 Obrigado.